E aí o o o o como é que o mano ficou só ver rapaziada começando mais um rolê intenso aí também que na pista mano mano Fabrício tá ali também e tomando de BMX hoje GoPro vou fazer aquele rolê intenso cês tão ligado mas é muito tempo que eu não vim aqui na pista tá uma certa aglomeração né mas é só a gente não ficar perto do pessoal e deixar fluir o rolê galera primeiro rolê de fricôs tá aqui na pista então tô pegando e pegando todas as manhas aqui do estilo de rolê para poder desenvolver quem não conhece o fricôs ter esse cubo aqui ó quando a bike anda para trás o pedal fica parado tá ligado depois ele engata pedala tá ligado se você quiser então muito útil para fazer as manobras de fake eu usei por muito tempo mas eu tava usando o cubo cassete agora eu troquei de novo e tá saindo as manobras galera vamo que vamo quem é mano Fabrício vamos salvei para rapaziada tu viu o nosso vídeo lá já que a gente gravou meu celular não você ainda não viu botei lá para funcionar a notificação e a minha internet ainda tá ruim galera quem não assistiu o vídeo ainda assiste lá pô o vídeo com mano Fabrício é o primeiro rolê com ele mano iniciante aí tem um pouco pouco mais de um mês é com essa BMX aí e eu acho que é o terceiro rolê que a gente dá junto aí e já tá saindo com as manobrinhas primeira vez que ele vem aqui no pistão né mano o que que você tá achando da pista aí pô a pista em si é maneira tá aqui né tá dando medo tá dando medo né ela é lisinha né pega uma velocidade e tem bastante gente também né não tá vazio nada né que tu mais vai ver a gente caindo aqui tem problema nenhum isso é normal faz parte só não atrapalhar a ninguém não vai lezinho de boa ver onde que vai e assim vai indo já quer dropar aí pode botar o pé aqui mano aproveitar mostrar para galera aqui ó tu bota a bike aqui assim bota a bike aqui de lado da roda de trás bem perto do ferro assim ó aí tu bota esse pedal pedal de lá assim ó pra baixo bota o teu pé bem perto do ferro aqui isso aí o que você vai fazer vai ficar com essa roda aqui no ar entendeu assim ó aí você vai virar pra lá e vai jogar aí vai jogar aí você vai poder você pode até deixar seu pé segurando entendeu ó ó não pedal para baixo para não pedalar que você não vai pegar mais velocidade ainda isso aí tu vira o guidão e desce aí tu vai segurando esse pé que tá na borda ele vai dando uma travada para não pegar muita velocidade a velocidade vai aí 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 galera mano aí pegando drop por maneiro seu jeito mais fácil de dropar aí galera boa já tá subindo também de boa tranquilo aí já dá para descer aí mais tranquilo aqui tá aqui tá muito cheio mas eu só um rolé aqui para vocês e partir antes que escureça eu acho que é muito ruim eu não conheço eu acho que um ali é bom treinar as manobras aí galera agora vou mostrar outra pichinha pro Fabrício a pichinha que eu já mostrei aqui no canal mas se ele não conheceu o pistão se ele não conheceu o pistão com certeza ele também não vai ver se ele não conheceu ainda essa mini qual é Vitão beleza como é que tá mano tá indo embora agora treinando ali no Vila Nova e aí mano beleza daqui a pouco eu volto aí vou trabalhar agora vai lá na pista tudo bem você graças a Deus bom bom trabalho lá meu Deus mano Vitão o skatista bom ele pelo jeito arrumou um trabalho ali a galera lá tá a polina que apoiar né a galera galera boa aí E 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 aí Você lembra de tu? Eu lembro do vídeo lá né E aí galera depois de você deixa a dica aí que o Fabrício pode treinar Aí tá pegando a base agora da bike Será que sai um desastre aqui mano? E aí E aí E aí Qual é a Gordinho vai morrer Vai morrer aí no meio E aí Aí Isso aí foi bonitinho E aí Boa moleque Quase E aí Uou Perfeito mano Aí Bravo E aí E aí E aí E aí E aí Vou começar Te ensinar uma Uma mais tranquila Só que assim Um pouquinho mais difícil mano Mas eu acho que Em algumas tentativas De repente Tu já consegue ter algum progresso Chega aí O nome da manobra Que eu vou passar agora pro Fabrício mano Pra ele pegar uma visão É Teotep Galera que anda de bikeista Tá ligado É uma manobra de borda Que é parar com a roda de trás Aqui na borda Travar o pedal E voltar Parece difícil mano Mas é questão De você Vim devagar Cair um pouco Emclinado aqui em cima Travar o pedal Emclinado Tá dentro da pista Você trava o pedal E depois desce Vou tentar fazer Aqui na nossa bike Valeu Vou ensinar passo a passo Primeiro mano Você vai cair em cima Aqui de lado Com uma velocidade baixa Assim ó Primeiro a strike Depois da frente Não vem assim mano Senão você vai Vim a mança Tem que vir bem retinho Pra você cair parado Tem que ver Vem tranquilo De boa Só pra Pegar uma visão Isso Aí você vai cada vez Deixando mais em pé Isso mano Cada vez você demora mais Abaixar a roda da frente Entendeu Isso Boa mano Faz parte Um tombinho Aí que eu te falei Você veio vindo Você vem andando assim ó Por isso que ela andou Ela andou tipo de manual Na borda Você tem que vir bem reto Pra ela Pum Ela não andar Aqui em cima É Mais reto ainda E vem mais um pouquinho Mais no meio aqui Pra você não cair lá No final lá Uou Mas é aí mano Ó Você tem que fazer a jogadinha Você não pode ir pra frente não Você tem que vir reto Mas Girar Entendeu Na subida aqui Você tem que fazer a curva Com a roda da frente Mano Aí mano Mas ainda tá um pouco rápido Mano Tá caindo pra cá Assim ó Tá tombando Tu cai mais devagar Tu vai cair inclinado Assim vai Parar Isso mano Qual é mano Dá um salve aí pra rapaziada aí Te viu no vídeo lá É Já apareceu um vídeo Ah é Tá aparecendo em outro Cadê aquele do teu parceiro Que tá vendo aí contigo Cara Ele Eu não sei onde ele tá Ele Eu acho que ele não vem hoje pra praça não Não Salve aí mano E aí Salve Mano conhece o canal né Conheço Já gravou o TSS O que mais cê viu lá Que mais cê viu lá Ah eu gosto também dos As vezes eu assisto seus vídeos lá no Pistão Boa mano A gente tava lá e vai pra lá daqui a pouco Também sigo Pô vem ver um comentário teu esse dia aí Nunca vi Não comentário de alguém falando de tu lá Não Falaram que tu é menor que a bike Pô Mas pra que só mesmo Pô A que a bike é maior que eu Se se levantar ela Ela nem cabe em mim Verdade Mas daqui a pouco tá grande Tá quantos anos Oito Tá aí Tá novo Cidade boa Isso mano É isso aí mano Lá na Na rampa lá nossa Dá pra você dar uma treinada também Entendeu É Aos pouquinho ela vai pegando o progresso aí Do mano Fabiço Nessa manobra Teotep Se você quiser Saber outras manobras também Deixa o teu like aí Se inscreve Deixa um comentário Qual manobra vocês querem ver né mano É isso aí que a gente tenta A gente vai tentando Mano Isso aí tu tá evoluindo rápido Parabéns Valeu Valeu E Vai sair Vai sair a manobra Daqui a pouco é É fake Consegue mano Ir naquela rampa lá E voltar Andando de fake Até essa aqui Sim ó Deixa eu fazer É E voltar Se você virar não Vamos ver Quase 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 de prima É Aí mano Isso aí mano Isso aí também tu vai pegar com o tempo É mesmo mano Beleza mano Aí manda um salve pro rapaziada aí ó Aí outro mano aqui reconheceu aí ó Quanto é o nome? Rafael Rafael Deixa os comentários lá pô Já comigo Já é? Já é Já é Valeu É nóis É nóis Valeu 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 Boa Bom a galera tá reconhecendo o trabalho aí mano Estão ficando famosos Fabrício Né? E aí Vinícius Como é que tá mano? Tá melhor mano? Tá melhor mano? Tá melhor Aí galera Mano Vinícius aí Mano salvei Vinícius Caiu né mano? É foi Caiu aí com a bike E o dente? Botou já não? Não Tive que arrancar dois dentes Fala do tombo? Não Antes né? Antes eu já tinha que arrancar um Ramou fodida né? Mas aqui tava canhão né? Abriu aqui Pode botar tua foto aqui mano? Pode Aí ó como é que o mano ficou Foda né mano? Vida de bike né? É É mesmo Boa foto feia mano Parece que tu tá falecido ali É Eu apaguei Eu apaguei Fiquei apagado Fiquei apagado Aí o mano Fabrício E aí? Moro lá perto de casa aí Começando agora Isso aí mano Que bom que você tá bem Andando de bike aí já né? Ache pouquinho né mano? É lá Ache pouquinho mesmo Isso aí Bom te ver aí mano Aí galera Vou filmar um volé do mano Vinícius aí Aqui tá Olha aí Tem o vio que já tá Fiquei apagado E aí Fiquei apagado E aí Vâng Fiquei apagado Fiquei apagado Fiquei apagado É Fiquei apagado E aí 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 tá filmando mano Brotou Fala tropinha dá uma olhada de bike A pista tá cheia mano É né Aglomeração pura né E aí Rapaziada Vou encerrar o vídeo agora mano Já escureceu aí ó Tempo fechou Mano muito obrigado aí pela força que vocês estão dando E é isso rapaziada Vamos começar Vamos continuar aí passando a visão da arma nova pra vocês aí Do Sport BMX Que quiser aprender Manda sua dúvida aí Se tiver uma dúvida Manda um e-mail qualquer coisa tá ligado Manda vídeo também galera De repente botar aí no final do Do vídeo do canal Botar o vídeo de vocês aí pra dar uma divulgada Valeu E é isso rapaziada Manda em alta qualidade aí que nós posta Valeu a nós Tamo junto galera